Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida de um produto no aspecto mercadológico. Mais para frente nós vamos falar do ciclo de vida do produto no aspecto ambiental, mas isso é uma conversa para depois. Todo produto tem um ciclo de vida, como qualquer ser vivo, o produto vai ter um nascimento, um crescimento, vai se desenvolver, ter uma maturidade e entrar em declínio. Como nós vamos ver em seguida, o tempo que leva esse processo todo varia muito com a natureza do produto, com o tipo de tecnologia envolvida, com o tipo de mercado envolvido, condições econômicas, uma série de coisas. Mas a administração desse ciclo de vida do produto é fundamental para que as empresas façam um planejamento de suas estratégias, sabendo onde cada produto está no ciclo de vida e o que fazer com ele. Se vai manter esse produto, se vai substituir. Uma das piores situações que pode ter para uma empresa é ela ficar sem produto, tendo o produto sido superado tecnologicamente ou se tornado obsoleto pela ação da concorrência ou da tecnologia. O fato é que uma empresa sem produto praticamente está sem fonte de receita, como nós vimos na aula passada, e o fracasso estará bem próximo. Então, o ciclo de vida de um produto, ele tem basicamente quatro fases. A fase de lançamento, a fase de crescimento, a maturidade e o declínio. Nessas fases, o tempo, aqui nesse gráfico nós temos aqui, nesse eixo, o tempo e aqui o número de vendas. Mas, obviamente, que para cada produto, para cada situação, o tempo vai estar numa escala. Pode ser anos, podem ser meses. E o número de vendas também, como nós veremos a seguir. Então, a fase primeira, a fase 1, chamada de lançamento, é quando se termina a fase de pesquisa e o produto é colocado no mercado. Existe sempre a possibilidade do produto não ter uma boa aceitação ou não ter um bom desempenho no mercado. Então, a empresa precisa se planejar para ter muitos produtos nesta fase, para que, sabendo que alguns não vão ter sucesso, alguns outros sobreviverem. Então, por exemplo, uma empresa de biscoito que resolve lançar uma nova linha de produtos, eles vão lançar muitos produtos, vários sabores, sabendo que alguns vão morrer e que outros vão sobreviver. Talvez você já tenha tido essa experiência de comprar um produto, gostou muito dele, e quando vai comprar uma segunda vez, você já não encontra para vender. Provavelmente, o que aconteceu é que só você gostou dele. Poucas pessoas gostaram e o produto acabou saindo de produção. Os que sobrevivem começam uma fase de aceleração e vão chegar na fase de crescimento, em que o produto se torna conhecido no mercado e passa a ter um grande número de vendas. É nessa fase que aqueles produtos que não tiveram boa aceitação vão ser desativados, vão morrer. É claro que existem produtos e produtos. Por exemplo, o exemplo que eu dei de uma fábrica de biscoito, parece ser razoável você lançar vários tipos de produtos e desativar alguns deles alguns meses depois. Apesar disso envolver uma perda, é uma coisa que pode ser administrada. É claro que a gente não pode pensar a mesma coisa em termos de automóveis, aviões e equipamentos muito caros. É meio estranho pensar que uma empresa de aviões vai lançar uma série inteira de aviões para depois desistir de alguns modelos. Mas, na verdade, os engenheiros fazem produtos que possam ser adaptados. Então, caso alguma versão não tenha encontrado um mercado adequado, eles vão modificar levemente esses produtos até achar um nicho de mercado em que ele possa ser aceito. Nos automóveis a gente vê isso através de diferentes motorizações, diferentes níveis de acabamento, diferentes variações que podem ser colocadas nas versões dos veículos para que eles atendam vários mercados. Em alguns talvez não sejam tão bem sucedidos, em outros certamente serão. A fase de maturidade é quando o produto já está conhecido no mercado, já atingiu um patamar adequado de vendas e vai vender durante um longo tempo. É o sonho da empresa é que esta fase seja a mais longa possível. De preferência eterna, entre aspas, se fosse possível. Mas é quando se ganha muito dinheiro. Já se fez a amortização dos investimentos e o processo já está fluindo. Mas, como nós falamos no começo, existe a fase de declínio, em que nós vamos ter que o produto, por algum motivo, começa a perder vendas. Então, nós temos, por exemplo, uma evolução da tecnologia, concorrentes que entram com preços mais convidativos. Às vezes, a própria empresa toma a ação de desativar o produto, então as vendas vão caindo. Normalmente, as empresas não deixam o produto chegar até um ponto tão baixo. Quando ele chega já num nível que as vendas se tornam antieconômicas, já se elimina o produto do portfólio de produtos. Mas, em algum momento, o produto é desativado. O que pode ser feito nesta fase aqui também, é a empresa optar por redirecionar o produto. Por exemplo, alterando o preço, alterando algumas características, e consegue-se uma sobrevida. Então, o produto entra numa fase de declínio e a empresa reposiciona o produto num outro nível e ele passa a ter uma mudança. Então, é uma forma de prolongar a vida útil do produto, o seu ciclo de vida. Analisando o ciclo de vida do produto envolvendo vendas, custos e lucro, nós temos que, normalmente, a situação das vendas, mostrada aqui pela linha verde, a situação dos custos. Veja, nós temos uma fase grande que os custos sobrepõem as vendas. Depois, se inverte as vendas, a receita das vendas são maiores que dos custos. Então, nós temos uma fase em que tem-se prejuízo, o lucro é negativo. Depois, se o produto foi um sucesso que se esperava, se tem uma grande fase de lucros que depois vai caminhando para zero. Veja, este é um modelo teórico, cada caso é um caso. Em alguns casos, as vendas são muito maiores. Em alguns casos, as vendas não conseguem superar os custos. Mas, teoricamente, este é um modelo aceitável. Então, dentro daquela situação que nós falamos, da empresa ter que desenvolver produtos em sequência para nunca ficar sem produto, normalmente, a empresa faz um planejamento. Supõe-se que a empresa entenda bem o mercado em que ela atua. E, normalmente, a fase, o desenvolvimento do novo produto vai estar acontecendo aqui. Então, nós temos o produto roxo, que já está entrando na maturidade, mas a empresa sabe que terá um certo tempo de vida para esse produto entrar em declínio. Então, ela já começa a preparação e um lançamento de um produto para substituir. Qual é essa ideia? É que você evite que o concorrente ocupe o seu espaço. Então, você lança um produto que ele mesmo vai acelerar o processo de declínio do produto anterior. Então, o produto vermelho acelera o processo de declínio do produto roxo. Mas, aquela fatia de mercado continua sendo da empresa, não perde para a concorrência. Existe um modelo interessante de classificação dos produtos, que é a matriz BCG, Boston Consulting Group, que foi desenvolvida aproximadamente na década de 70 do século passado, mas continua sendo bem interessante de se usar para análise do produto. Então, este modelo, ele define que, aqui nós temos o crescimento do mercado como parâmetro e a participação relativa no mercado do seu produto. Nós temos a situação em que você tem um mercado de baixo crescimento, mas você tem uma participação grande. Então, nós estaríamos na situação chamada de vaca leiteira. Por quê? Porque é um produto que está dando dinheiro no mercado que cresce pouco. O que a empresa tem que fazer numa situação dessa? Aproveitar, ganhar o máximo de dinheiro, tentar vender, aproveitar esse momento para captar dinheiro, sabendo que esse mercado está praticamente estabilizado. Uma situação muito ruim é quando a gente tem o chamado abacaxi, participação no mercado pequena, num mercado que cresce pouco. Então, você tem uma situação que provavelmente a melhor saída é sair, desistir desse produto. Você é pequeno no mercado que não cresce. As suas chances de obter boas margens e bom preço é muito pequeno. A competição provavelmente se dá por preço, você nunca vai ter boas margens. Você tem a situação do mercado em questionamento, do produto em questionamento. Você tem um mercado que cresce muito e você... Mas você tem uma participação baixa. O que você pode pensar? Por que em questionamento? Porque é o seguinte, você tem capacidade de atingir uma alta participação no mercado? Se tiver e passar para esse lado aqui, excelente. Se você não conseguir, você vai ficar com um produto problemático. Então, a melhor chance seria sair também. Então, essa é uma dúvida. Se você tiver essa capacidade, talvez seja uma boa ideia. E finalmente, você tem o produto estrela. Aquele que você tem participação relativa no mercado alta, num mercado que cresce muito rapidamente. Então, você tem uma chance enorme de ganhar muito dinheiro. Porque num mercado que cresce, se você consegue posicionar produtos para ter preços altos e ter uma boa participação. Qual o risco associado, então, a esse produto estrela? Principalmente quando apoiado em tecnologia, pode acontecer do produto. Você está no mercado que cresce muito rápido, com uma grande participação, mas a sua tecnologia ser superada. Como aconteceu, por exemplo, quando se teve a transição dos telefones celulares analógicos para digitais. As empresas que dominavam o setor analógico, não conseguiram, algumas delas, não conseguiram acompanhar a transição para o digital. Então, elas passaram rapidamente de uma situação estrela para uma situação em questionamento e não tiveram capacidade de se adaptar ao mercado e acabaram perdendo muito a sua participação. Então, analisando agora, juntando os dois conceitos, a matriz BCG com o nosso ciclo de vida do produto, nós vemos uma coisa interessante. No lançamento, nós temos uma grande dúvida. O que vai acontecer com o nosso produto? Não sabemos ainda a nossa participação. Se conseguimos que o produto seja um sucesso, ele vai se tornar uma estrela, participa com um grande crescimento no mercado, supondo, do produto no mercado. Na maturidade, a característica dele é que ele seja uma vaca leiteira, ele dê grandes receitas e, por fim, um produto a ser retirado da linha de produção. Existem produtos que parecem eternos, que o ciclo de vida é eterno. Então, tem coisas que nós conhecemos desde que nós nascemos, eles continuam aí e, aparentemente, continuarão por mais alguns anos. Os ciclos de vida são longos, eles estão na faixa da maturidade. É claro que o nível de venda deles não é uma coisa, assim, estável. Varia com o poder aquisitivo da população, com os ciclos econômicos, com a ação das concorrências. Mas tem se mostrado, ao longo dos anos, uma incrível capacidade de sobrevivência. Então, esses tipos de produtos nós temos uma longa, um longo tempo aqui e um nível de produção bastante alto, um nível de vendas bastante alto. Tem produtos que têm o ciclo de venda planejadamente curtos. Por exemplo, itens, aqueles itens que são vendidos durante as épocas de Copa do Mundo, eventos especiais como Olimpíadas e coisas assim. Independente do resultado da Copa, a gente sabe que esse produto, no dia seguinte da final da Copa, ou até antes, dependendo do resultado da seleção, vai estar fora do mercado. Ninguém vai comprar uma corneta como essa no meio de setembro ou outubro, depois que a Copa acabou. Mas isso é planejado. A empresa que fez isso fez as contas e planejou todos os seus custos e investimentos de forma que isso acontecesse. A mesma coisa, por exemplo, com um boné como esse, que era a celebração de um campeonato de uma equipe norte-americana de beisebol. Eles simplesmente sabem quando vai acontecer o fim do ciclo de vida. Então, você tem essa fase aqui muito curta, para que a empresa e a empresa sabe disso e sabe que esse tempo total aqui também vai ser muito curto. Tem ciclos de vida com baixo volume na maturidade. Então, esse tipo de produto que estão mostrados na tela, não faz sentido você imaginar que um carro desse vão ser produzidos 3 mil carros por dia, ou mil carros por dia, ou 100 carros por dia. São pequenos carros. É feito assim mesmo para que se tenha um nível de venda naquele caso bastante baixo. Questão de poucas unidades, talvez 10 unidades por mês ou coisa assim. Mas isso é feito assim mesmo, é planejado desta forma. E existem produtos que têm longos ciclos de vida e alta produção na maturidade. Caso típico dos automóveis, digamos, normais, que a gente tem grande produção e espera-se que dure durante muitos anos. A mesma coisa, os eletrodomésticos mais corriqueiros que nós temos em casa também são produzidos em grande escala e durante longo tempo. Então, assim vimos a parte de ciclo de vida do produto que vai ser um conceito útil nas nossas próximas aulas. Até lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto